Tudo bom? Eu não estou sumindo do meu canal, mas é porque eu estou aqui bem focado no lançamento do meu treinamento de marketing digital e se você não sabe, eu estou lançando em breve, em setembro, o meu curso de marketing digital. Se você queira saber mais, alguns detalhes que eu estou fazendo, faça a inscrição aqui no link na descrição porque assim você vai estar por dentro do que eu estarei lançando no meu curso. Outra coisa também, estarei disponibilizando apenas 100 vagas no meu curso de marketing digital porque eu não sei até quando eu estarei deixando aí aberto as vagas porque eu não vou conseguir dar o suporte se muitas pessoas fizerem a inscrição. Então você que está assistindo esse vídeo agora, já clica no link aqui na descrição e faça a sua pré-inscrição do meu pré-lançamento do marketing digital. Estarei enviando para você um comunicado no seu e-mail. Então fico por aqui, forte abraço, Diogo Mitsuda, fiquem com Deus, tchau, tchau!